Matemática do Vigor! Meus vigorosos e vigorentos, vocês acharam que parou? Não parou não, porque nós estamos aqui vigorando, entendeu? E os triângulos, gente, eu tô aqui agoniado com esses triângulos, entendeu? Porque entra e sai anos e sempre tem uma ou várias questõezinhas do Enem que nos pedem, assim, algum conhecimento sobre figuras, né? Mas assim, eu ficava agoniado, gente, porque eu não sabia desenhar. Eu não sabia, mas aí eu vim sim na vida, eu vigorei, sabe por quê? Porque eu tava lá fazendo o quê? Vigorando, colocando a mão na massa, estudando, fazendo os meus triângulos e usando o quê, gente? Essa maravilha aqui, gente, olha. Que coisa maravilhosa, gente, entendeu? Então já parem tudo aí, já parem tudo! Por quê? Porque é caneta Bic, gente, e o papel pra anotar essa dica de milhão é super importante, entendeu? Gente, essa aqui é Bic Cristal. Olha que coisa mais maravilhosa, gente, que eu amo tanto, gente. Foi minha parceira de estudo, minha parceira durante minha preparação. E assim, gente, a gente entende, né? Estudando, vigorando, a mão doendo. E a Bic, gente, ela é confortável, ela é gostosa, ela é maravilhosa. Gente, ela é ergonômica, completinha. E o melhor, ela tem quatro cores. Ai, comeu! Gente, olha a escrita. Ela é média com ponta de um milímetro. Gostosa demais, gente, pra escrever. Então, já fica aí a dica. É aquela caneta que é só colocar no bolso, entendeu? No bolso ali, olha, vigorado. Ai, como eu amo! E vigorar é o que a gente gosta, né? Inclusive pra desenhar os triângulos, pra desenhar tudo. É o ângulo, é o bitúsulo, é o gistostângulo, é o retângulo, entendeu? Então dá pra usar só a Bic, maravilha, assim. Eu amo, entendeu? Vou colocar ela aqui, porque... Ai, gente, é só lembranças boas, viu? Então, assim, já que nós já falamos, assim, a sua canetinha Bic, pra poder vigorar, bora agora pra mais uma aula de geometria, que você tá aí já, porque, né, treinando, vigorando, usando sua Bic. Então, gente, olha, a geometria plana, que a gente vai vigorar, focado o quê? Nos triângulos. Então, a gente já aprendeu o quê? Já aprendeu triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Repete comigo, todos os lados iguais. E aí, com isso, os ângulos internos também têm a mesma medida. Aprendemos também, triângulos isósceles, que eles têm o quê? Dois lados iguais, de medida, de mesma medida, e dois dos seus ângulos também têm a mesma medida. Triângulo escaleno, cada lado tem uma medida diferente. Então, os três ângulos internos também são diferentes. Também já aprendemos que um triângulo retângulo é um triângulo que tem o quê? Um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus. Esse é o tipo de triângulo mais comum de aparecer em exercícios. E as coisas mais importantes a saber, gente, no triângulo, no caso, no triângulo retângulo, são os lados que formam o triângulo, que formam, na verdade, o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, tchac-tchac, e o outro lado do triângulo é chamado de hipotenusa, tchac-tchac, certo? Hipotenusa. Então, podemos ver aqui que temos os catetos e a hipotenusa quando a gente forma um triângulo reto. Então, o que acontece, né, gente? A hipotenusa, na verdade, é sempre o maior lado do triângulo retângulo. E em todo triângulo retângulo pode-se aplicar o famoso teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, se um cateto é 2 mais o cateto 2 é 2, então a hipotenusa é 2... Ah, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. E usamos sempre, gente, essa fórmula para descobrir o valor de algum lado desconhecido. E sabendo disso, a gente já vai conseguir, inclusive, resolver, gente, boa parte das questões que envolvem triângulos retângulos. Então, bora testar? Bora testar usando essa questão aqui. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles. Então, a gente já tem essa informação que é um triângulo retângulo isósceles. Se ele é isósceles, a gente sabe que ele tem, pelo menos, ele tem dois lados iguais. Certo? Então, ele fala aqui, né, um artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem dois centímetros. Então, assim, o menor dos triângulos que a gente já está vendo aqui, que eu vou abrir aqui para vocês, eu leio isso aqui, ela fala que os catetos medem dois centímetros cada. Certo? Então, deixa eu botar aqui pequenininho. Dois. Dois. Certo? Então, deixa eu fechar aqui. Medem dois centímetros cada. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro é. O que a gente quer? A gente quer a medida desse lado aqui, como ele é um quadrado, a gente tem os quatro lados iguais. É essa medida aqui, gente. Certo? Como é que eu faço? Se eu descobrir esse lado, mais esse lado, mais esse lado, é só somar e eu encontrei a minha medida, certo? De lado, que é o que eles querem. Como é que eu faço isso? A gente sabe, vamos utilizar aqui Pitágoras até, 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 a soma dos catetos, quatro dos catetos, vamos dos catetos, catetos, catetã, é o catetã, é o catetã, é o catetã, ele é o cateto, vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. Então, bora começar? Que essa questão eu adoro, gente. Começamos por esse triângulo. A gente sabe esses dois lados do cateto, mas a gente não sabe o valor da hipotenusa, certo? Então, bora começar aqui. Primeiro triângulozinho. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual ao x ao quadrado, que é o valor do meu cateto que eu não sei, mas eu sei que esse cateto ao quadrado, ele vai estar dentro dessa minha formulazinha. Então, 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4 é 8. 8 é igual a x ao quadrado. Então, x é igual a raiz quadrada de 8, que é igual a raiz quadrada de 2 vezes 4, que é igual a 2 raiz quadrada de 2. Por quê? Porque a raiz quadrada do produto é igual ao produto das raízes. Então, por exemplo, raiz de 2, raiz de 2 vezes 4 é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 4, que a raiz de 4 é 2, que é igual a 2 raiz de 2, tá bom? Beleza? Então, a gente já tem a medida desse lado aqui, gente. Desse lado aqui, que é 2 raiz de 2, certo? O que a gente sabe? A gente está olhando aqui, a gente sabe que todos esses triângulos são isósceles. Então, esse lado aqui, ele vai ser igual, se você observar, a esse lado daqui, certo? Então, o que acontece? Esse também é uma hipotenusa, que eu vou utilizar a mesma regrinha para poder encontrar esse valor aqui. Ok? Beleza, beleza, beleza. Então, vamos fazer agora. Então, eu sei que esse aqui é 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Então, vamos lá. 2 raiz de 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado é igual a esse valor aqui que eu chamo de x ao quadrado. 2 raiz de 2 ao quadrado é 2 ao quadrado, é 4. Raiz de 2 ao quadrado é 2, vezes 2. 2 vezes 4 é 8. Então, isso aqui é igual a 8, mais 8 é igual a x ao quadrado. Isso aqui, então, implica que x é igual a raiz de 16, que raiz de 16 é 4. Então, esse valor aqui é 4. Tá bom? Já encontramos aqui esse valorzinho de 4 aqui. O que é que acontece? O que a gente sabe é que esse lado junto aqui, como ele é um triângulo isósceles, esse lado é igual a esse lado. Então, aqui ele mede 4. Tá bom? E agora, falta só encontrar essa medida de lado daqui. Então, o que é que acontece? Se aqui mede 4, aqui mede 4, esse valor aqui é a hipotenusa, que é o que a gente quer encontrar. Gil, mas por que você está fazendo isso, gente? A hipotenusa, ela é sempre... Como é que eu posso falar? A hipotenusa, ela fica... Aqui é o ângulo 90 graus. Então, sempre... Então, aqui por aqui é 90 graus, então, isso aqui é a hipotenusa. Tá bom? Isso daqui é 90 graus, então, isso aqui é a minha hipotenusa. Se você for analisar, isso daqui também forma 90 graus, então, isso aqui é a minha hipotenusa. Então, assim a gente vai conseguindo vigorar e encontrar. Então, vamos encontrar a medida dessa hipotenusa aqui. Então, novamente, 4² mais 4² é igual a x². Então, 4², 4 vezes 4 é 16, mais 16 é 32. Então, temos aqui que 32 é igual a x². Então, x vai ser igual a raiz de 32, que é igual a raiz de 2, vezes a raiz de 16, que é igual a 4 raiz de 2. Certo? Então, aqui é 4 raiz de 2. Então, o que acontece? Se você for analisar, isso aqui forma 90 graus. Então, 4 raiz de 2, 4 raiz de 2. Vamos encontrar agora essa hipotenusa aqui. Certo? Então, novamente, 4 raiz de 2, 4 raiz de 2 ao quadrado, mais 4 raiz de 2 ao quadrado, é igual a x². E a gente vai seguindo esse procedimento. Novamente, 4 ao quadrado é 16, vezes a raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, dá 32, mais 32 é 64. Então, a raiz de 64 é igual a x, a raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, é 8. Então, aqui também é 4 raiz de 2, e aqui é 8. Veja que aqui forma o ângulo de 90 graus. Então, aqui é 8, e ele é um triângulo isósceles. Automaticamente, aqui também é 8. Então, tem essa medida de lado, agora eu encontrei. Então, 8 mais 2, mais 4. Certo? Então, somando esses três lados aqui, a gente tem o lado do nosso quadrado, que vai dar 14. Alternativa A. Então, primeiramente, não é difícil, é um exercício super prato para poder treinar a questão que a gente está fazendo aqui, que é justamente as propriedades do triângulo isósceles, nesse caso. Acredito que, se você consegue fazer isso, consegue colocar na sua cabeça, não memorizar, mas entender e replicar, vai ficar muito mais fácil quando você chegar no ENEM, tá bom? Então, gente, olha, nem todo exercício que envolve triângulo, retângulo, a gente vai conseguir fugir do Teorema de Pitágoras. Então, assim, já já está chegando a nossa aula desse tema aqui no canal. E, se você gostou desse jeito, mais fácil de resolver essa questão, já se inscreve no canal para não perder a aula que vem, que tem muito mais dicas de como essa aqui que você está vendo, para você conseguir manejar, de fato, usar isso daqui, dar aquela vigorada para chegar na prova, gente, que pronto. Agora sim, não esquece do seguinte, se inscrever, curtir, comentar, mandar para os teus amigos, ativar o sininho, que é muito importante. E, gente, comenta aqui, pausa o vídeo, tenta resolver, volta, vê se acertou, viu o vídeo, tentou fazer, não conseguiu, volta, vê como eu fiz novamente, tenta encontrar o mesmo resultado, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Beijo e até a próxima aula. Matemática do Vigor!